Ok galera, cheguei a conclusão que sozinho no deserto a gente não consegue sobreviver. Como a gente tem quatro pessoas aqui, a minha equipe é eu, aquele cara ali, o traidor. É que agora tá se passando de gringo. Ele tá lá aprimorando a casa dele, a minha ficou muito boa galera, então eu tô esperando aquela chuva chegar ó, pra mim poder me abrigar ali, porém a gente não tem alimento. E o que que eu pensei? Nós ia ali ó, na equipe dos outros tranqueiros e tentar né, a gente trabalhar em conjunto, a gente fazer abrigo juntos. Quatro pessoas trabalhando, eu acho que vai render melhor. Ô traidor, vem cá. E para de ser passado de gringo que tá chato pra caramba. O que passa peludo? Ah, tu que é o peludo, vamos ali conversar com os caras mano, ver se eles não querem se aliar. Que querem conversar com aquele povo. E se eles encontraram alimentos? Vamos conversar com eles. Entendeu? Vamos. Vamos lá. É melhor assim mano, porque ó, eu até pensei a gente ficar com cada um por si, mas tá difícil as coisas aqui cara. Aí, não está nada fácil. Né? Sim. Então vamos ali, conversamos com eles, ver se eles tem alimento pra fortalecer. Que eu não vou tomar nenhum vídeo não. Tá, vamos lá então. Eles estão aqui do lado, eu já estava escutando, eles estão numa gritaceira ali, que pelo amor de Deus. Vem ó, o traidor. Nossa cabaninha tá lá embaixo, família ó. Ali que a gente vai dormir. Eu falo caverna né? Opa. 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 Olha lá. Olha o jeito que tu deixou minha casinha. Tarde. Tarde, vim fazer uma proposta pra vocês. Bom, o que que deu Ina? Esse aí é o abrigo de vocês? Vê se o Josh aqui derrubou a casinha, pô. Ele construiu um buraco, ele desmoronou tudo em cima dele. Tá gravado esse joint aqui ó, derrubando minha casinha. Caralho. Calma, calma. Vim propor um negócio pra vocês. Vê se vocês gostam. Vai, vai. Pode levar. Ó, nós estamos aqui no deserto e tá difícil as coisas pra nós. Eu vou ser sincero. Eu não vou falar que tá bom porque não tá. Tá mesmo. Nosso abrigo lá ficou mais ou menos. Porém nós não conseguimos encontrar alimento. Até na coisinha um peixinho mais tarde. Mas esse ali é o traidor que comeu o peixinho. Que? Eu comi também. Eu pensei, nós trabalhando em quatro aqui mano. Nós em quatro. Fazemos um abrigo só. É. Entendeu? E aí todas as informações que vocês conseguiram capturar. Nós juntamos numa só pra nós poder sobreviver aqui cara. Tem nem água aí. É porque... Mas isso aqui, meu Deus. Sério mesmo. Acabou ali o primeiro vento que bateu. Eu acho que vocês não tem saída né cara. Ou vocês aceitam ou vocês se fode. Vocês também né. Tá, me diz uma coisa. Alimento. Difícil. É fácil. Como? Chega aqui, chega aí. Não quero falar com aquele cara. Tá, então tá. Mas sem briga mano. Equipe é equipe. Tá vendo aqui. Tem bastante passarinho aqui. Aonde cara? Aqui. Nossa cara. Tem uma floresta aqui. Eu não sabia velho. Olha o tamanho das árvores ali ó. É nosso quintal aqui. Tem o que? Passarinho? Passarinho. Tem umas avesinhas. Tem uns bichinhos aí ó. Ó. Você disse que tem o que? Pra matar? Claro. Mas não pode matar e deixar ali. Tem que matar pra comer. Eu sei mas tá. E... Aonde você tá vendo? Eu tô vendo dois passarinhos ali ó. Naquela direção. Não dá pra mais entrar aí pro meio do mato. Tem mesmo né. Ó lá lá. Estão mirando todos. Estão todos tomando água. Que que é isso? Água, você tá ligado? Esse aí tá se passando de gringo. Senhor Ayudo. Bom galera. Vamos fazer o seguinte. Vocês aceitam essa proposta? Eu aceito. Mas se ele não for junto. Dupla com esse cara eu não faço mais não. Mas como assim? Não, não é dupla. Ele vai trabalhar em quatro. Eu sei. Meio que é uma aldeia. Vamos começar uma mini aldeia agora. Ah. Sobrevivência em quatro pessoas. Sem... Vocês ir procurando atrás do outro. Você vai ser amigo dele? Não. Amigo... Aqui ó. Amigo da onça. Tá. Vamos começar então? Vamos fazer o seguinte ó. Eu vou ser o líder. Só pra avisar vocês. Eu sou vice-líder então. Que? Eu sou vice-líder. Então vamos fazer o seguinte. Eu... Deixa eu ver. Ah vamos para o ímpar aqui ó. Quem é o melhor Alex? Eu sou melhor. Na tua equipe quem é o melhor caçador? Eu sou melhor. Eu sou melhor. Quem é o melhor caçador porra? Eu. Eu sei construir casa. Ele não sabe nem caçar passarinho velho. Não sabem dizer qual é melhor. Se é ele, se é você. Estão todo o tempo brigando. Como vai ser uma equipe assim? Tá. Eu e o traidor vamos entrar na floresta pra buscar o alimento. A floresta que está logo ali. Tu vai. Tu vai. Tu vai. Vamos. Não. Que peixe cara. Que peixe. O senhor não pesca boa nenhuma. Vamos. E vocês dois vêem o que vocês vão fazer. Fazem fogo. Lenha e fogo. Ah fogo eu sei fazer. Beleza? Eu sei fazer fogo. Então capricha no fogo. Olha. Começaram de novo. Então vamos. 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 Ah não. Vamos. Você. Faz o fogo tá. Vocês dois aí. Ainda vai buscar o alimento. Pode ser. Eu acho que até lá embaixo. Não. Para já. Para já. Não come. Não tem lenha pra cá gringo. Não. Não tem lenha. Faz aonde você quiser. Faz aonde você quiser. Bora. Vamos gringo. Vamos. Vamos. Vamos lá galera. Vamos buscar o alimento. Eu tenho que dizer. Desculpa. Estão ali. E eu saquei isso deles. Agora pode estar tranquilo. Agora somos uma equipe. Claro. Mas vocês viram que estou com isto. Vamos brigar. Agora somos equipe. Ah entendi. Não vamos brigar então. Tengo. Bora. Vamos. naquele lado ali galera. A gente acabou de ver bastante passarinho. Então vamos dar uma verificada. Para ver se tem ninho. E comer apenas uns ovos. Porque nessa região. Ou tem ninho de lagarto. Eu vi bastante lagarto hoje. Porra. Oi. Esse não se peligrou só. Meu cara. Olha lá. Dá um zoom editor. Vê se pega. Vai se atacar não. E não dá uma merda. Só falta ter ninho lá em cima. Daí fodeu. Vê se acha ninho de passarinho aí. Bora. Mano. Estou escutando um barulhinho muito estranho aqui. O que será que é cara? Parece ser um... É a areia. Cuida aí doido. Cuida aí. Se tu cai daí. Tu tá lascado. Cuida pra não quebrar esses galhos aí. Lá em cima. Tô vendo aqui ó. Reto aqui ó. Nessa direção. Olha lá. Olha aqui. Ai meu Deus do céu. O que estás fazendo? Olha lá velho. Aquilo. É pra acabar mesmo. Vai. Achou? Tá quebrando tudo. Achou? Nessa direção aqui ó. Assim. Isto. Rápido homem. Tire logo aqueles ovos de lá. Você não vai cair daí. Tenta pegar. na verdade. Quer ver se é Carlos agora? Nessa direção aqui ó. Tô vendo aqui ó. Lá em cima. Ei. Tá pronto o fogo aí? Vou fazer. Demorança de fogo mesmo? Quase. Tô botando a lenha. Achou? Ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Meu Deus. Cuida aí gringo. Mira. Cuida aí gringo. Maradona. Deixa eu te ajudar aí. Pera aí. Gringo do céu. O que que passa? Desce aqui. O que passa? Desce aqui pra você ver o que eu achei. É peligro? Não sei mano. Não. Parece ninho de cobra cara. Não creio. Achei alguma coisa aqui. Desce aqui pra tu ver. Olha aqui galera. Parece aranha. Parece ninho de aranha cara. É. Vem ver. Vem ver. Eu tô ligando. Ô galera. Encontrei. Vem ver quem encontrei. Quem encontrou? Vem ver. Ó. Mas é pra dividir tá. O que? Que passa? Não precisa de ninhos. Eu tô com medo de enfiar a mão ali. Você é de ninho de cobra. Cuidado. 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 Vem ver gringo. Vai pular. Pule. Não pula gringo. Nossa senhora. Esse gringo é louco. Vem cá gringo. Bota a mão ali você. Aonde está? Aqui ó. Eu preciso, necessito de comida. Estou sentindo. Olha ali ó. Olha o que eu achei ali. Ah mas é isso de cobra. Parece? Claro que sim. Ou de lagarto. Pega ali. Não. Pega, pega, pega. Olha o tanto. Mas está colorido. Pega. Pega rapaz. Tá com medo? Claro. Fica a mão. Deixa eu ver. Vê se é ovo mesmo. Quanto? Quanto tem ó? É ovo mesmo mano. Deixa eu mirar né? Pera aí. Deixa eu mirar. Vai comer? Ei, mas não é pra comer assim cru. Comeu mesmo? La sobrevivência é assim. Tiene que ser forte. Pega tudo lá. Tiene que ser forte. Vês comer um? Cru? Não sei. Cê que sabe. Vamos cozinhar né? No fogo. Pega aí gringo. Tá aqui pra lá. Olha o tanto cara. Olha o tanto. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Quero um micro-ondas. Nossa mano. Encontramos muitos ovos aqui galera. Que da hora. Olha aqui. É ovo de cobra ou de lagarto. Eu acho que é lagarto. Cuida pra não quebrar. Eita. Quebrou na minha mão. Deixa eu ver. Ah, tá quebrando os ovos. Pera aí. Não, não animal. Perdeu um ovo. Nossa cara. Aqui ó. Tá intacto o ovo. Não é pra jogar fora cara. Imagina. O bicho cagou quando... Deixa eu ver. Temos que cuidar agora. Pegou tudo. Me dá um aqui. Me dá um aqui. Ué. Se liga. Olha lá. Como que repartir não. Ô amigo. Experimenta. Tá. Vamos. Vai jogar a comida. Vamos. Vamos levar pra cá. Ô amigo. Achamos o alimento. Ô maravilha. Sim. É sério mesmo. Achamos. Achamos o ovo daí. De cocodáia. Lacoste. Parece ser ovo de cobra mano. Isso aqui. Olha aqui. O que é que você tá fazendo buraco por aqui? Pra não... Pra fazer o fogo né. Tá fazendo vulcão aí cara. Assim não vai dar. Mostra lá. Mostra. Mostra. Mostra cara. Estamos trabalhando. Conseguindo comer alimento. Está brincando de castelinho. Ah. Que passa? Não é num equipo? Está brincando de castelinho. Faz logo. Traz o ovo aqui. Bosta ali. Ó. Bota aqui. Coloca aqui. Coloca aqui do lado do fogo. Esmigo. Tu tá encarregado de cozinhar esses ovos pra nós. Coloca ali. Só que assim. Como é que a gente vai cozinhar esses ovos? Na brasa? Na brasa mesmo. Não. E não vai queimar a casca? Não. Vai assar ele. Com certeza? Ó. Olha as lencas que o teu juntou. Verde. Porra cara. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vai ver se pega peixe então já. Vai. Lex. Quer dizer fazer o que? Eu vou comandar. Vou procurar lenha. Então vai buscar lenha. Esmigo, cuida do fogo, tá? Dá mesmo um descer. É isso aí. Bora galera. Vamos assar aqueles ovinhos ali pra gente comer. É galera. Começou uns pingos de chuva. Tô vendo que vai chover muito rápido e você tá sem abrigo. Todos nós temos tempo. Não? Eu não? Eu fiz o meu lá e eu e o Tectoy. Mas já encheu de água já. Não? Como que vai encher de água? Tá doido? Fiz bem tampadinho. Se quiser ela vai encher de água. Ah, não sei. Vamos esperar pra chover pra nós ver né. Bom, mas é o seguinte galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cozinhar esses ovinhos aqui ó. A gente fez um fogo. Deixei fazer brasa. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar areia ali em cima ó. Olha só Alex. Não sei se vai apagar ou o que vai acontecer. Só que a minha intenção é deixar um pouquinho aceso ó. Aí já tá bom. Ó. E agora botar os ovinhos aqui ó. Pra não poder estourar, tá ligado? E deixar eles cozinhar. Minha ideia é essa galera. Eu acredito que vai funcionar. Deixar os ovinhos pra cozinhar aqui ó. Como é um ovinho pequenininho. Ele vai cozinhar bem rápido. E torcer pra não chover. Torcer pra chover na... Ai cara aí. Um estourou. Aqui galera ó. Perfeito. Vamos deixar aí pra nós se alimentar. Bem se alimentado né. Fechou. E agora vamos esperar né galera. Pra ver se ele vai cozinhar. Enquanto isso eu vou fazer um outro fogo. Mas começou a chover. Começou a dar umas garoinhas já. E tá gelada essa chuva mano. A gente vai passar um frio desgramado aqui. Mas vai dar tudo certo. Deus quiser. Música... Música... Eles falaram que tão buscando alimento. Buscando abrigo. Porque a chuva tá vindo. E eu tô aqui galera. Concentrado. Só que eu coloquei um... Coloquei o... Brasa embaixo dessa... Essas formigas tão querendo me matar aqui cara. Coloquei brasa embaixo dos ovinhos. Ó. Os ovinhos tão bem quentes já. E eles tão cozinhando. Daqui a pouco eu vou começar a abrir um. Ó. Um já até estourou aqui galera. Mas ó. Dá pra ver que tá cozinhando mesmo. É que eles tão muito perto do fogo mano. Eu vou até afastar um pouquinho. Um pouquinho. Porque se eu perder esse alimento aqui. Aí já era. Afastar um pouquinho aqui ó. Coloquei umas brasas ao redor aqui né. Pra manter o calor. Por favor. E vai ficar bom galera. Essas ovinhas aqui. Bem assadinho. Eu coloquei uma lenha. Tá cheia de formiga aqui. Olha só. Eu até vou tampar ela daqui um pouco. Que se não... Não há quem vem essa mordida aqui cara. Essas formigas cortadeiras. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Já botei bastante lenha aqui. Eu vou subir lá em cima da colina galera. Ver como é que tá o tempo. Ui. Formiga do Johnny. E vou... Vou ver o que os piados tão fazendo mano. Não é possível. Os caras não voltaram até agora. Me deixaram sozinho aqui ó. Olha a tranquilidade que é. Tem barulho de nada velho. Eu tô com medo. Do animal que eu peguei os... Os ovinhos ali. Chegar mano. E me ver aqui. Tô com muito medo mesmo. Se é cobra vai vir atrás. De certeza. Olha só. Nossa. Olha só. Olha só família. Ai. Eu vou pegar um porque eles tão começando a estourar. Deixa eu pegar um pauzinho aqui galera. Parece que eles tão bem cozidinho já. E eles começaram a estourar todos eles. Aí você começa a estourar. Esse aqui ó. Esse aqui ó. Todos eles tão estourando. Ó. Esse aqui já perdi. Ai. Tá muito quente mano. Nossa senhora. Ai. Eu acho que tão assadinho. Ai. Tá muito quente o fogo. Vou deixar eles esfriar agora. E vamos experimentar. O cheiro tá bom. Acho que eu já vou aproveitar. E vou pegar mais um. Bem quentinho. Bom. Vamos lá galera. Vamos aproveitar. Vamos comer tudo antes desses moleque virem. Pouca comida pra pouca pessoa né mano. Então. Ficou bom cara. Eu acho. Olha. Ficou bem cozidinho cara. Ficou. 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 Ai caramba. Tem que alอ 격i. Playmach. Ficou Sharma. Vamos esperar esfriar um pouquinho. Bom. Ele não ficou tão cozido galera. Mas vamos experimentar. Ficou. Nossa. Uma delícia. Desde todos esses dias eu tô sobrevivendo. Essa é a melhor comida. Estou comendo até com casca. Ficou. Ficou. Uma delícia, família. Olha, bem cozido. A pena que a casca não tá saindo direito, cara. É um vinho tão pequenininho também, né? Nossa, muito bom. Uma delícia. Bom, vamos aproveitar e comer tudo. Antes dos moleques, vou lhe pegar mais. Ah, que coisa boa, cara. Tem uns que tá descascando bem certinho, ó. Os que tão cozido bem. Ele sai bem certinho, a casca. Nossa, que delícia, mano. Na moral, família. Esse vídeo merece muito like. Ó. É a melhor comida que eu já comi. Em todos os tempos. Muito bom. Nossa, que coisa mais bom do mundo, cara. Tem uns que tá meio choco já. Tipo, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, já tá meio passado, tá ligado? Mano, tô com medo dessa tempestade. Olha, tá vendo? Tá caindo uma gosma, ó. Hum, que delícia. Nossa senhora. Olha, olha a cosminha, galera. Hum. Sério, não tem coisa melhor que isso. Ah, que bom. Vou pegar mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri